Olá, nesta unidade iremos abordar a hepatotoxicidade, mas quando a mesma é imediada por fenómenos imunológicos. Assim, pretendemos que consigam descrever este mecanismo e identificar alguns exemplos xenobióticos envolvidos. Um dos exemplos clássicos é aquilo que ocorre com a carbamazepina. A carbamazepina pode facilmente ser metabolizada pelo citocrão P450 por oxidação em duas posições. Na posição 10-11 pode-se formar um epóxido relativamente estável para o qual não estão identificados muitos efeitos tóxicos. No entanto, na posição 2-3 o citocrão P450 dá origem a um epóxido extremamente instável, sendo que este facilmente poderá ser metabolizado pela epóxidrolase e, com isso, distorsificado. Pode ser também distorsificado por conjugação com a glutationa, pela glutationa S-transferase, ou então poderá reagir com uma proteína formando um apeteno que tem capacidade de danificar os tecidos hepáticos por hipersensibilidade à carbamazepina. Um outro exemplo é aquilo que ocorre com a dihidralazina. Este anti-hipertensor adrenérgico poderá, de alguma forma, estar relacionado também com fenómenos hepáticos de hepatotoxicidade imunológica, na medida em que facilmente é oxidado pelo citocrão P450, primeiro por hidroxilação e depois por formação de uma nitrosamina, que reage, muitas vezes, com as próprias enzimas metabólicas, formando aductos que dão origem em respostas autoimunes. E, com isso, hepatites imunológicas. Obrigado pela vossa atenção.